Projeto Decreto-Lei-NE apresenta o seu ministro coordenador assunto econômico Fidelis Leite Magalhães. Conte o do Projeto Decreto-Lei-NE qualia com a cooperação do governo do Banco Central Timor-Leste a cobertura do cidadão do crédito e do banco. A cobertura do banco durante o estado de emergência, o estado de cobertura por cento de nulo, o banco comercial se faz ao preço do crédito. O governo já fez a estimação do orçamento e prevê ao crédito o montante de milhares de milhares, ele implementa planos de cidadãos do Cidadão Cira durante o estado de emergência. Também tem a maioridade do crédito e a maioria dos cidadãos do Cidadão Cira Não é importante para o consumo de SIRN, mas investimento, gasto de SIRN, ajuda a ter SIRN, para que seja morrer de SIRN, sem acesso ao SIRN, mas não é importante para o crédito de SIRN, não é importante para bloquear o negócio com a SIRN. O governo de SIRN decidiu aprovar o decreto da INE e apoio ao moratório do governo HALO, em colaboração com o Banco Central no Banco Comercial SIRN, e o Banco Comercial SIRN, a 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 SIRN. E o componente de crédito, HATUR, prevê 19,6 milhões. Mas bem, a primeira implementação, E você tem que verificar ida por ida. E aí a possibilidade reduzir o falhão que tem o custo estimativo do Teto NABITATU. A medida ainda tem um tempo, e tem a estimação com a volta de R$ 8 bilhões. O projeto de lei não aprova o ONU e reconselha o ministro, no Sejaru, o chefe do Estado ato promulga. Já foi em promulga, mas governo no Banco Central se está para fazer a implementação. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.